Boa noite a todos Vamos aqui cumprimentar vocês os dois As portas-vos deste domingo Boa noite Boa noite Muito boa noite a todos Vamos lá, boa noite, muito bem Ora bem, todos sabem o que é que vai acontecer agora Neste momento, não sabem? Os meninos, vamos lá, sabem ou não? Vamos ver se eles aqui sabem O que é que vai acontecer agora? Ligar as luzes Vamos ligar as luzes A Marante vai ficar iluminada, não é? Vai ficar bonita Sim E então quem é que vai Vai agora ter esse sato de acender Quem vai ser? Eu e o Joel Eu e o Joel Alá e o Joel Bom senhores, muito boa noite a todos Espero que tenham gostado do espetáculo Os doentes fizeram aqui Uma festa lindíssima para estes meninos todos A partir de hoje a Marante vai ficar com mais luz Ela sempre teve muita luz Mas hoje vai ficar ainda mais bonita Num período tão bonito como é o Natal Eu espero que vocês gostem Espero que desfrutem Espero que muita gente venha à nossa linda terra Para contemplar a beleza que é a Marante A beleza que são as pessoas de Marante Dizemos que vai haver muitas surpresas Até ao Natal Além do Pai Natal Obviamente que vai chegar no dia 25 Vai deixar o presente a todos estes meninos A todos eles Porque eles portaram-se todos muito bem Não foi? Sim Sim E vós também se portaram bem? Então vamos todos ter presentes, não é? Portanto, no dia 25 lá vamos ter nós os presentes de Natal Mas até lá a Marante vai ter muitas coisas lindas Para que esta criançada toda possa desfrutar Desde uma pista de gelos, corregas Ou seja, número de situações Espero que gostem Espero que se divirtam E espero que sejam muito felizes É esse o meu zero E para não demorarmos mais Até porque eles estão muito ansiosos Vamos começar aqui todos a contar De 5 até 0 Todos ao mesmo tempo Vamos começar a contar De 5 até 1 E depois estes dois A Lara e o João Vão carregar aqui no botão vermelho E vai-se fazer luz Vamos ver se isto funciona, não é? Então vamos começar Todos ao mesmo tempo Vai 5 4 3 2 1 6 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 Música 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 e o feliz E a happy new year Jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride In a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride In a one-horse open sleigh Dashing through the snow In a one-horse open sleigh O'er the fields we go Laughing all the way Bells on poptail ring Making spirits bright What fun it is to ride And sing a sleighing song tonight Jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride In a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride In a one-horse open sleigh Day or two ago I thought I'd take a ride And soon Miss Fanny Bright Was seated by my side The horse was lean and lank Miss Fortune seemed his lot We ran into a drifted bank And then we got upside Jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride In a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride In a one-horse open sleigh Holy night Holy night All is calm All is bright Round yon virgin Mother and child Holy infant So tender and mild Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Silent night Silent night Holy night Silent night Son of God Love's pure light Radiant beams From thy holy face With the dawn Of redeeming grace Jesus Lord At thy birth Jesus Lord At thy birth Jesus Lord At thy birth